A saiz que se abre a porta, espelha-me, e é saiz que há o vento que a porta faz. A saiz que se abre a porta, espelha-me, e é saiz que há o vento que a porta faz. A saiz que se abre a porta, espelha-me, e é saiz que há o vento que a porta faz.